Bom, quero falar agora sobre a situação, graças a Deus, positiva. Um final feliz, porque policiais militares salvaram um bebê recém-nascido que estava engasgado. Lá em Samambaia, hein? Muita atenção, você pai, você mãe, que tem criança pequena em casa, porque é sempre importante saber o tipo de manobra, como fazer essa manobra para caso seu filho também se engasgue. Olha o que aconteceu em Samambaia. Durante um patrulhamento, lá na QR-615, a equipe do grupo tático, o Getop, viu uma senhora desesperada com a criança nos braços. O bebê de apenas 11 dias já estava quase desfalecido, já estava ali muito mal, com a pele bem arrocheada mesmo. Um dos policiais pegou a criança, imediatamente começou a manobra para desengasgar o bebê. Cerca de 5 minutos de sufoco, mas graças a Deus e ex-policial militar, o pequeno conseguiu retomar a respiração. Veja aí, ó, veja aí. Depois de uma avaliação do corpo de bombeiros, o recém-nascido não precisou nem passar pelo hospital. Parabéns, hein? Parabéns pelo trabalho dos policiais. Veja aí, gente. Olha isso. Que imagem forte. É sempre importante trazer isso como serviço para quem está em casa, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu comigo, com meu filho recém-nascido. Então a gente tem que saber, tem que saber manusear, tem que prestar atenção mesmo como é feita a manobra. Agora aqui, ó, olha o pessoal aqui trabalhando, ó, os policiais, os dois dedos para não ter uma pressão muito forte em cima da criança. A criança virada aqui, ó, você coloca ela e é sempre bom a gente ressaltar esse tipo de trabalho. Parabéns aos policiais militares que conseguiram salvar essa criança em Samambai. Combinado?